legal por aqui direto canal do comandante hoje vamos estar conhecendo o jogo battetoads oh muito bem legal vamos lá então battetoads battetoads time vamos lá vamos selecionar o pimble jogador pimble bacana bacana marca a sequência certa vamos a esse desafio tá aí o nosso inimigo e a luta começa começa com chutes e morro o martelão do poder tá aqui que gigante hein então não tem jogo martelão da sorte nele por aqui sucesso combate toads muita ação por aqui é o jogo do sapinho fortão obrigado a todos acompanhando aqui direto canal do comandante comandante miguel os ratão chegaram muita aventura por aqui cuidado não deixe o inimigo te pegar é o chute aqui é o chute aqui é terrível vamos alimentar né pessoal bater toad por aqui direto canal do comandante comandante miguel aqui você dá dois toquinhos e o bonequinho corre ó opa o sapo é nervoso hein esse jogador que selecionamos e o jogo continua muito bom por aqui o boneco é gigantesco mas a pancada é maior ainda aqui o duelo não para é o chute na bunda vamos comer as moscas da força o homem tem muita força ele acerta mesmo e ele faz acertar o boneco é você curtindo por aqui na melhor a batida certa um jogo mais emocionante aqui pega e manda longe legal legal relembrando esse clássico de bater toad o boneco tem um poder e aguenta nervoso pegou o martelo quem quer uma martelada levou uma cacetada dessa em é o mestrão chegou vamos lá mestrão e nervoso mestrão nervoso toadão hein nervoso toadão hein eu tenho um açugado mestrão é vamos chamar o hatch chorão ficou nervoso e o toque moendo a guitarra comendo a bateria tocando e a cacetada saindo mandou a luca e a música mandou a luca e a música mandou a luca